Música Criou! Aletra da bandeira, o número 25 de Mariano, é o número 24 de Mariano, e é o número de Pereira, e é o número de Pereira, cresce nessa hora, meu galo, cresce nessa hora, meu galo, e essa bandeira vai morar de além, vai morar de além diante dos homens de vocês, passa para o outro lado, um canoteu que segura um laço de 8 metros e quase 25 centímetros da mão, é o único do outro que levanta o braço e vai pedir a solta do Mois, e o número 25 de Mariano, vai ser do Mariano, é o número de Pereira, do Mariano, que é boa, a uma ponteira, o número 25 de Mariano, e é ponto, não está sempre no braço, é o número de João Paulo, de todos esses dois, esses dois, será que esses dois, vai mais que derrubando no santo, na final nacional do janeiro lá, na ponta, esse dois gigantes do Nascimento, é a política moderna, a palavra da glória, a habilidade do Pará, do Mariano, vai militar, vai dar uma ponte do Mariana, joga da camada, prepara mais uma, e ela vai dar essa bandeira, que é isso que eu pergunto, o criou da Sato Praí, está bem passando o garoto, está bem passando o menino, é ponto, da bandeira, está pesado a graça hoje, né, direto, está pesado a graça hoje, vou achar o que é a Cervato aqui, é pesada a cancha do, do Cepete Azul, é pesada a cancha do Cepete Azul, vamos embora do lado, vamos embora do lado, porque essa não volta, mas vamos lá, gigante, é a do Pereira, a hora que o Perdeu já voltou, três A, e ele já vai preparar para o outro, é a do Pereira, a do Pereira, a do Pereira, com o Félio e Kiko Latamia, com o Félio e Kiko Latamia, do Matheus Pereira, positiva, positiva, é, essa passou, não sei se passa de outra, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é a área, é a área, é a área, porque deve ser melhor, do que ele, é pra isso, o Roque Ville, aí já vem colando lá, em cima, o Roque Ville, o Roque Ville, o Roque Ville, é a política, é a maneira que ele já vai dar, mas o garoto, já vai pra cá, vamos lá, 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 é sensacional aqui, é sensacional aqui, é sensacional aqui, ela tem o Zinho Pereira, ela tem o Zinho Pereira, tá no trinta se quiser colar, chato 20, viva todos, tá no trinta se quiser pôr e baixar no 20, é sensacional!